Bom, perdi. Agora o game é o. Nesse vídeo, gente, eu vou falar de um novo jogo, que é o jogo do aproveitamento de um resíduo que nunca teve valor no mercado. Casca de eucalipto ou a casca de pelos. Neste vídeo, eu vou apresentar pra você como que você pode transformar um passivo de décadas, tá? Em um ativo de altíssimo valor. Então gruda em mim que esse vídeo tá simplesmente sensacional. Gente, casca sempre foi lixo, casca sempre foi resíduo. Agora existe um novo jogo e eu te convido a vir junto comigo neste novo jogo do aproveitamento desse resíduo que até então não tinha valor. Vamos direto ao ponto. Eu vou apresentar pra você dez passos simples mais um bônus no final, tá? De como que você vai transformar a casca no material. Extremamente valioso. Deixa eu compartilhar a tela aqui juntamente com vocês, gente. Vamos lá. Dez passos mais um passo extra, tá? Então gruda em mim até o final que esse passo extra no final é o pulo do gato que realmente vai explodir a sua cabeça e vai te colocar nesse novo mercado. Como é que você vai desenhar uma operação lucrativa de transformação de casca em carvão do tipo biochar? Gente, o primeiro fato é que vocês precisam entender que a casca de eucalipto é um resíduo, olha só, aqui uma casca de próximo, aqui uma pessoa descascando. Olha a quantidade de volume que é gerado. Entretanto, gente, cada casca, cada árvore, cada espécie, ela vai ter cascas com características próprias. Então você precisa, como primeiro passo, vou contar junto com vocês aqui, uma pedrinha aqui. Primeiro passo, vou colocar aqui, vou tirar do caminhãozinho, aliás, vou puxar o caminhão pro lado aqui, vou colocar do lado, passo número um, tá escuro aqui, não vai dar pra vocês verem. Então no passo um, a gente vai conhecer a matéria-prima. Cada casca a gente tem características próprias. Elas acumulam em grandes volumes, onde ela é descascada, às vezes ela é deixada no campo, às vezes ela é deixada na indústria, nas serrarias elas são descartadas. Olha aqui o pessoal tentando fazer o aproveitamento desse material. Então antes de você transformar a sua casca em carvão biochar, você precisa conhecer as características dessa casca. Neste interim, tá gente? Eu aqui, como doutor na área de energia de biomassa, conhecer profundamente casca e principalmente o mercado de carvão e de biochar é a empresa que vai te dar as orientações iniciais pra você conhecer o que você tem pra ver os caminhos do potencial lucro de transformação. Eu desenvolvi o primeiro queimador de gases de carbonização do país. Eu desenvolvi a primeira unidade 100% ecológica de carvão vegetal a partir de eucalipto. Desenvolvi a primeira unidade de madeira contaminada, né? Unidade de produção de carvão de madeira contaminada do Brasil, a única na atualidade no mundo. Desenvolvi o forno Igne Sweet, o forno que carboniza a casca. Eu vou apresentar já já pra vocês, tá? Essa tecnologia que é a tecnologia que vai abrir as portas pra você. Então, glúdo em mim, não sai daqui não. Nós desenvolvemos dezenas de fórmulas pra briquete, dezenas de fórmulas para biochar. Desenvolvemos o projeto da primeira unidade comercial e industrial de carvão de bambu, que é um outro tipo de matéria-prima. Nenhuma empresa no Brasil tem a expertise em carvão vegetal e aplicações de carvão vegetal como nós temos. Então, se você tá aqui comigo, você tá no lugar certo. É o lugar que vai te mostrar o passo a passo definitivo pra você aproveitar a sua biomassa, os seus resíduos em produtos de alto valor. Então, vamos lá, gente. Falei aqui um pouquinho sobre nós, sobre a Academia do Carvão. Então, o primeiro passo é conhecer a matéria-prima, quais são as qualidades. A gente faz essa orientação pra vocês. O segundo é escolher o local em que você vai processar essa casca, né? Fazer a separação e onde você vai acumular para transformá-la em carvão e posteriormente em biochar. O local que você fizer a escolha é cruciar. Olha aqui, ó. Casca sendo deixada aqui, ponteira, tudo resíduo que pode ser aproveitado no campo. Olha aqui o resíduo acumulado sendo triturado. A casca, gente, ela tem certas características que é um grande volume. Você não pode simplesmente fazer o transporte da casca como você faz da madeira. Por quê? Eu transporto muito pouco produto, né? Um material volumoso, que tem muito ar, se torna extremamente cara a logística. Então, uma grande sacada é que a sua unidade de produção de carvão ou de biochar esteja próximo desse local. Então, você vai ter que escolher os lugares, né? Onde você vai retirar a casca, onde você vai acumular e vai processar isso aí. Tudo de preferência um próximo do outro, para que você possa otimizar custos. O terceiro passo é você investir na tecnologia adequada. Nisso, nós vamos recomendar. Olhem aí na tela. Esse forno aqui é o forno Ignisweet. É um forno de cápsula. É um forno móvel de carbonização ultra rápida. Esse forno, gente, carboniza em apenas 4, 5 horas. Casca in natura com até 30% de umidade. Vou repetir que esse forno, ele carboniza de forma ecológica, sem soltar poluição, sem usar eletricidade, sem usar gás. Entre 4 e 5 horas, cascas normais com umidade de até 30%. Nenhuma tecnologia no mundo e no Brasil faz como o Ignisweet. Como eu falei para vocês, a gente vem de uma história de projetos bem-sucedidos, projetos lucrativos no Brasil e fora do Brasil. Essa é uma das melhores tecnologias da atualidade de produção de resíduos. Vou mostrar aqui novamente para vocês, tá? Vocês estão vendo aqui uma empilhadeira retirando a cápsula. Aqui a cápsula descarregando aqui abaixo o carvão. Ele foi descarregado agora mesmo. E aqui o carvão de casca processado, transformado, pronto para ser triturado e ser comercializado como biomassa. Passo número 4, tá gente? Controle do processo de carbonização. O Ignisweet, gente, ele tem um processo extremamente simples da técnica mais utilizada no Brasil para controlar a produção de carvão de forma simples e prática. A técnica mais carvão que nós desenvolvemos, que maior parte dos produtores de carvão vegetal utilizam e aumentam a sua produção em 10, 20, 30%, que é a técnica mais carvão. Esse forno, ele já vem com essa técnica, uma técnica simplificada. Volto aqui na tela novamente, olha só. Eu controlo apenas em dois pontos, tá? Eu faço uma carbonização perfeita e ainda incinero todos os gases. E olha aqui um pequeno detalhe do forno, tá gente? O forno, ele é móvel. Lembra que eu falei do custo logístico da casca? Em vez de eu ficar levando casca até o forno, tem aqui, imagina que isso aqui é o forninho de carvão. Leva a casca, leva a casca, não. A gente leva o forno até a casca, custo zero de logística, de transporte, que é extremamente caro. Já levo o produto acabado e pronto. Uma economia de custo absurda, resolvendo de vez o problema da casca, que é um lixo, que é um resíduo. E agora ele tem valor para o seu bolso. Passo número 5, tá gente? Olha lá o passo. Utilize a energia de forma eficiente. Gente, aqui novamente entra a técnica mais carvão. O que vocês estão vendo aqui? Uns pedaços de madeira fazendo o aquecimento da fornalha. E a fornalha, tá? E essa tecnologia, eu volto aqui na tela anterior, eu tenho um sistema de aquecimento que eu crio uma fluido dinâmica natural. Eu aproveito a energia, eu uso a autopropulsão do calor para acelerar a carbonização. Eu utilizo o calor do queimador e uma fluido dinâmica otimizada simples para poder fazer carbonizações ultra rápidas. Ou seja, um sistema inteligente de conversão de resíduo em carvão vegetal. Essa é a tecnologia por trás da transformação desse novo game que eu falei para vocês, o novo jogo, que é o jogo do aproveitamento das cascas num produto que gera crédito de carbono, aumenta a fertilidade do solo, que tem grande valor na atualidade. E é um dos mercados que mais vem crescendo, vem crescendo a taxa de 20% ou mais ao ano em todo o mundo. Pessoal, vamos aqui para o passo número 6. Tenha um plano de produção e estocagem. Olhem aí essa tela. Isso aqui é um desenho 3D, tá? Alguns desenhos que a gente vem realizando de fábricas de clientes nossos é desenhar a sequência da operação resíduo, transformação em biochar, processamento desse biochar, classificação, peneiramento e expedição. Tudo isso deve ser desenhado, tá gente, no campo ou numa indústria onde acumula de forma simples e prática com máquinas usualmente utilizadas. Então você precisa de um plano, logicamente, de estoque de casca, estoque de biochar, máquinas calculadas. Tudo isso a Ignis Academia do Carvão faz para você, te ajuda a desenvolver. Passo número 7. Você vai precisar fazer a licença desse resíduo. Logicamente, quando você faz uma exploração florestal, uma supressão, um corte de madeira, vai sobrar resíduo. O que você vai pedir? Você vai pedir a licença do aproveitamento do resíduo. Você, para produzir carvão e produzir biochar, você vai, logicamente, pedir as licenças que vão pegar na esfera federal, que é o IBAMA, a esfera estadual, que é SEMA, depende do estado, cada estado tem o seu órgão, a esfera municipal, que é a Secretaria do Meio Ambiente do Município. E, para o caso de biochar, você vai solicitar no Ministério da Agricultura e Pecuária o cadastro do produto para fazer isso. Então você vai se certificar de que tem todas as licenças. A gente, inclusive, te dá também o suporte para todos esses elementos da transformação, seja da ponteira, seja da casca, em biochar até o final da sua cadeia. Ok? Passo número 8. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Passo número 8. Otimize a logística de transporte. Como eu falei para vocês, observem aqui um talhão, por exemplo, de eucalipto recém cortado. Esse eucalipto, ele foi cortado e descascado no campo. Eu gerei ponteiras aqui e eu gerei cascas. Esse material pode ser levado para a beira do talhão, onde ele pode ser colocado no igno e suíte, que é móvel, ou seja, o forno vai até lá, coloca ali na beira do talhão, faz o carvão. Eu posso, inclusive, devolver para o próprio plantio ou posso já vendê-lo direto para outras aplicações agrícolas ou mesmo industriais. Então você vai otimizar a logística e a forma de você fazer isso é, logicamente, adotando a tecnologia do forno aqui apresentado. O forno igno e suíte. Passo número 9. Explore nichos de mercado para o biochar. Gente, esse mercado de biochar, tem alguns vídeos meus aqui do canal falando sobre mercado de biochar, como vender. Alguns são dedicados apenas aos nossos mentorados ou às pessoas que adquiriram o nosso curso biocarvão para plantas. Se você quer aprender sobre biochar, tem o nosso curso que explica passo a passo como transformar essa casca num biochar de qualidade. Fala sobre o mercado também. Deixa eu apresentar aqui a tela. Nós temos vídeos e lives que são exclusivas de clientes nossos dos treinamentos. Então se você quiser adquirir essas lives e treinamentos, é só clicar aqui no link da descrição. Se quiser também uma cotação do Ignis Switch ou um projeto de biochar, um estudo de viabilidade, a gente faz aqui também junto com você, para desenvolver junto com você esse novo mercado. É um mercado que vem com aplicações para qualquer uso agrícola, qualquer cultura. Aplicação para alimentação animal, como carvão ativado, para gado, frango, outros. Para indústria petroquímica, para misturar um pouco do carvão em produtos petroquímicos, como espumas, plásticos e outros materiais. Concreto, indústria de construção civil. A parte de remediação de áreas contaminadas, vazamento de poço, combustível, pode ser utilizado no biochar. Então o biochar vem assim, entrando em dezenas e dezenas de mercados nos mais diversos segmentos. Então o biochar é um dos caminhos que você vai utilizar realmente para valorar o seu produto. Passo número 10. Lembrando que a gente tem um passo extra aqui, que é o passo 11. Crie um plano de marketing para o biochar. Um plano de negócio mesmo. A gente ajuda a construir esse plano de negócio para você, inclusive ver a lucratividade, se está dando 10%, 30%, 80%, 300%. Você vai tratar, vai fazer uma estratégia de educação do seu cliente. Gente, é um produto novo. O biochar é um produto novo que está surgindo os mercados e você tem que estar conectado com a equipe preparada. Você tem que estar preparado para colocar o seu produto em novos mercados, derivados que vêm aparecendo. Daqui a pouco eu estou aqui no meu escritório, daqui a pouco chega uma ligação. Ah, eu quero comprar biochar para espuma, eu quero comprar biochar para plástico, eu quero comprar biochar para colocar no café. Então as pessoas têm procurado inicialmente formas dentro da cultura do ESG, da parte ambiental, colocar um percentual de biochar em diversos produtos. E você vai ter que ter, logicamente, uma equipe treinada, um suporte técnico. E a Academia do Carvão consegue fazer isso com você. É só clicar no link da descrição que a gente pode desenhar para você, junto com você, um plano de negócios completo para você colocar o seu produto no mercado. Você vai vender online no favorizado, você vai vender no atacado, você vai ter uma forma de distribuição, mas isso a gente te ajuda. E o passo número 11 é fazer com quem está à frente. Gente, eu já conheço biochar desde 1999, tem 25 anos. Nos últimos 3, 4 anos que biochar se tornou uma régua. Eu diria nos 2 últimos anos que a busca de biochar e o mercado explodiu. Mas eu pude acompanhar os desenvolvimentos de biochar ao longo das décadas. Nós temos aqui os melhores treinamentos, nós temos aqui os melhores projetos. Muitos desenhos sendo cuidados. Se você quer ter um desenho assertivo, com pessoas que entendem do negócio técnico, entendem do negócio econômico, é clicar e solicitar aqui uma cotação com a gente. Eu te garanto, tá gente? Eu te garanto que você será muito bem sucedido se andar junto com a gente. A gente está à frente, a gente está junto dessa nova onda. Então naveguem junto comigo nessa nova onda. Participe deste novo game, deste novo jogo de aproveitamento de resíduos. Nesse caso aqui, eu tenho falado do aproveitamento da casca do eucalipto, da casca do pinus como biochar. Que eu lembro de um professor meu chamado Ricardo Marius de la Luce que falou. No dia que alguém descobrir uma... De transformar a casca de eucalipto num produto de valor, vai ficar rico. E eu quero que você fique rico. Que você tenha esse produto e biochar é o caminho, ok? E junto com a sua riqueza, nós vamos fazer um mundo melhor, um mundo mais sustentável. Compartilhe esse vídeo com um amigo, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, não vou descansar até que você ganhe muito dinheiro em um negócio de carvão vegetal. Um grande abraço, tchau!